Oi, pessoal, boa tarde. Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição de Monsueto Menezes e de Arnaldo Passos. Mora na filosofia. Monsueto nasceu no Rio de Janeiro em 1924 e faleceu em 1973. Sambista, cantor, compositor, instrumentista e ator. E o Arnaldo Passos nasceu no Rio de Janeiro em 1910 e faleceu em 1964, também compositor. O Monsueto ficou órfão aos três anos de idade e ele foi criado no Morro do Pinto, no Rio de Janeiro, convivendo com sambistas, com compositores, com rodas de samba. Na adolescência, ele foi guardador de carros no jockey club. Na década de 40, ele foi baterista, tocou em vários conjuntos e tocou também na Orquestra do Copinha, que se apresentava no Copacabana Palace Hotel. Na década de 50, ele atuou em vários filmes e em alguns musicais também. A sua primeira composição foi gravada em 1952 pela cantora Linda Batista, que se chama Me Deixo em Paz. E na década de 60, ele também participou de programas humorísticos da televisão. Essa música Mora na filosofia foi defendida pela cantora Marlene no Carnaval de 1955 e foi considerada o samba do ano. Foi gravada em 1962 pelo Monsueto, no álbum Mora na filosofia dos sambas de Monsueto. E tem também um registro em 1972 do Caetano Veloso, no álbum Transa. Vamos? Vamos? Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança e você não pensou Botei na peneira e você não passou Mora na filosofia pra que rimar amor e dor Mora na filosofia pra que rimar amor e dor Se seu corpo ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia A quantos você pertencia Não vou me preocupar Não vou me preocupar em ver Seu caso não é de ver pra crer Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança e você não pensou Botei na peneira e você não passou Mora na filosofia pra que rimar amor e dor Mora na filosofia pra que rimar amor e dor Se seu corpo ficasse marcado Se seu corpo ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia A quantos você pertencia Não vou me preocupar em ver Seu caso não é de ver pra crer Seu caso não é de ver pra crer Tá na cara Eu sou Cissa Censone E aquele é o Billy E é uma alegria cantar aqui com vocês Se você também gostou Não esquece de deixar o joinha E de fazer seus comentários Que são muito importantes pra esse trabalho Evite sair de casa Mas se precisar sair Se proteja Use máscaras E evite aglomerações Ok?